de está no ar. Apresentação de Carlos Eduardo Pessoa e Ítalo Bianco. Confere os destaques desta sexta-feira, oito de setembro de dois mil e dezessete. Eduardo Braga entra com recurso no STF para assumir governo do Amazonas. José Melo e Henrique Oliveira também solicitam retornar aos cargos. Homem é preso suspeito de tentar agredir com machado a companheira. Após recusarem entregar bebida, homem ataca a pizzaiolo e o atinge com uma garrafa no Petrópolis. Eduque abre processo seletivo na terça-feira para contratar professores. Inscrições para o campeonato amazonense de futebol de mesa dois mil e dezessete estão abertas até vinte e oito de setembro. Em Manaus a previsão para esta sexta-feira de tempo parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de vinte e seis e a máxima de trinta e cinco graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós começamos esta edição falando do desfile cívico militar do Amazonas que levou mais de dez mil pessoas ao sambódromo de Manaus no dia da independência do Brasil. O evento começou por volta das oito e meia da manhã com a apresentação da banda de música do comando militar da Amazônia, o CMA, além dos quatro mil homens das forças armadas do Brasil que participaram da parada militares do Peru. Também participaram da parada os militares do Peru e da Colômbia, países que fazem fronteira com o estado. Esse ano o desfile foi a pé e também motorizado. O desfile aéreo não aconteceu devido ao cortes nos orçamentos. O oficial de comunicação social coronel Freitas do comando militar da Amazônia ressaltou que as comemorações da semana da pátria continuam até o dia dez de setembro. É e encerrando as nossas comemorações da semana da pátria nós teremos também uma exposição de materiais e artefatos militares que está concorrendo no shopping Via Norte encerrando no dia dez de setembro com a apresentação das bandas de música. Vale ressaltar que essa exposição ela não é somente do Exército Brasileiro. Ela é das Forças Armadas, da Polícia Militar do Estado do Amazonas e dos Combeiros Militares do Amazonas. E no domingo às dezenove horas nós estaremos enterrando essas comemorações. Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, principal escola de formação do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro, também participaram do desfile cívico. São cinco horas e trinta e cinco minutos, vamos agora com Yolanda Mendes, que traz principais destaques do que acontece nas ruas em Manaus. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Carlos, bom dia, Italo, ouvinte da Rádio Vilmar. Nós já iniciamos essa sexta-feira falando sobre uma apreensão de drogas, dois homens foram presos com mais de dois quilos de maconha tipo skank em uma embarcação que vinha do município de Tefé. Um deles se identificou como Paulo Sérgio Aranhaga Vargas e se apresentou como servidor do Departamento Política Técnico-Científico, órgão ligado aí à Secretaria de Segurança Pública. A embarcação estava no Rio, se aproximando para tracar em Tefé, de acordo com o terceiro batalhão de policiamento do município, os homens foram identificados após denúncias anônimas que a droga estaria chegando ao porto de Tefé. Segundo o comandante do terceiro batalhão, o tenente coronel Kledemi, a dupla saiu do município de Maraã e entregaria a droga em Tefé quando os policiais fizeram abordagem na embarcação. A droga foi encontrada na bagagem dos dois homens que não tiveram tempo nem de reagir. Além da maconha, uma balança de precisão também foi apreendida com esses dois homens. Os suspeitos receberam a voz de prisão e foram encaminhados à delegacia interativa de polícia de Tefé, onde foram autuados por tráfico de drogas. Embora o Paulo tenha se apresentado aí como um documento de identificação, o comandante não confirmou se realmente o suspeito é servidor do órgão. Mas ontem mesmo a Secretaria de Segurança Pública informou que o Paulo Sérgio Aranhaga Vargas não faz parte do quadro de servidores do Departamento Técnico-Científica. Ele desempenhou, inclusive, segundo nota da SSP, a função de auxiliar de identificação vinculado à Prefeitura lá no município de Coari até 2013 e estava usando irregularmente a identificação. Os dois foram levados para a delegacia e estão à disposição da justiça. Carlos e Ítalo. Obrigado, Holanda. E ontem, Renata Guimarães da Costa, de trinta e cinco anos, colidiu em um composte, né, o seu carro na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus. Na ocasião, ela ficou presa às ferragens do veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a motorista explicou que perdeu o controle da direção porque desviou de um buraco na via, o que causou a perda do controle da direção. Ainda conforme a corporação, a mulher não apresentava lesões externas, apenas dor na cervical e membro inferior direito. E as equipes de infraestrutura foram reforçadas e mais, cem trabalhadores passaram a atuar na construção de uma nova alça viária, no viaduto governador Plínio Ramos Coelho, que integra o complexo viário de flores. A intervenção viária vai garantir mais fluidez e segurança aos condutores que trafegam pela Avenida Desembargador João Machado, antiga estrada dos franceses, uma das principais vias de acesso aos bairros da zona oeste da cidade. Segundo o prefeito em exercício e secretário municipal de infraestrutura Marcos Rota, apesar das chuvas terem atrapalhado o cronograma, a expectativa é a de que os serviços sejam concluídos no início da próxima semana. Uma obra teoricamente simples, né? Estamos tendo alguns problemas por conta das chuvas, mas é uma obra que nós esperamos entregar no mais curto espaço de tempo, a fim de que a gente possa dar a fluidez ao trânsito que esse trânsito merece. E principalmente evitando aqui contornos que eram feitos antigamente de forma extremamente irregular e extremamente perigosa. Então é mais uma parceria que nós estamos fazendo entre secretarias e eu espero sinceramente que esta obra não apenas cumpra a sua finalidade, cumpra o seu objetivo, mas seja a primeira de uma série que nós haveremos de fazer para melhorar o trânsito na cidade de Manaus. E a circulação na alça viária será permitida apenas para veículos de pequeno porte, veículos de grande porte terão que contornar a rotatória. Cinco horas trinta e nove minutos, o jardim comunitário é instalado no entorno do Parque Nascentes do Mindu. A iniciativa faz parte do projeto desenvolvido pela UEA e a Prefeitura de Manaus. E traz as informações é a Samara Souza. O projeto espaço público livre de sujeiras transformando em jardins comunitários vem modificando a paisagem das ruas que circundam uma das mais importantes unidades de conservação municipais, o Parque Nascentes do Mindu, localizado no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. O parque abriga as três nascentes do Igarapé do Mindu, o maior Igarapé de Manaus, com vinte e dois quilômetros, mas convivia com a ameaça constante causada pela destinação incorreta de resíduos. As lixeiras viciadas acabavam carregando lixo para dentro do parque. Desde o ano passado, aproximadamente trezentos metros quadrados de área já foram transformados em jardins, com mais de duas toneladas de lixo retiradas. O diretor de áreas protegidas da SEMAS, Márcio Bentes, disse que a ideia é proteger o local e proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores. Identificamos cinco pontos de grande concentração de resíduos descartados de maneira regular e concentrada no território, onde ocasiona tanto a questão de proliferação de doenças, quanto o desmatamento da área e que começou uma série de trabalhos de discussão com a comunidade e faz ela entender que existe a coleta regular no município de Manaus, que não precisa fazer esse descarte irregular e que além disso, no entorno do parque é muito importante pra eles, né? Pra manter tanto aquele fragmento de floresta com os animais que eles estão ali dentro, quanto as naixentes que tem lá dentro que são importantes pra cidade de Manaus, quanto pra vida deles mesmo no entorno imediato ali do parque. O trabalho é realizado pelos alunos do curso de turismo da UEA e os técnicos das secretarias municipais de meio ambiente e sustentabilidade, limpeza pública e infraestrutura. De acordo com a prefeitura, mais de trinta bairros já receberam ações de combate às lixeiras viciadas. São sessenta pontos que já passaram por limpeza e foram revitalizados, transformados em jardins comunitários. Nos últimos três meses, dez novos jardins foram implantados em locais que antes vinham sendo usados inadequadamente. A população aprova a iniciativa. Segundo a dona de casa, Eliana Oliveira, locais que até pouco tempo serviam para amontoar lixos e entulhos e atrair pragas urbanas, aos poucos estão se tornando áreas agradáveis de comum convívio para a população. E hoje, depois da transformação do jardim comunitário, os moradores não jogam mais lixo na rua, preservam as plantinhas que nós plantamos e com isso nós ganhamos um espaço pra fazer as nossas recreações. Samara Souza, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Mais de duas mil pessoas serão atendidas no novo centro cirúrgico do hospital e pronto-socorro da Zona Norte, no bairro Tarumã e Manaus. A ação vai acontecer dentro de uma programação especial de cirurgias agendadas então para o prazo de até noventa dias. O novo centro cirúrgico e a unidade de tratamento intensivo à UTI do hospital da Zona Norte foram entregues no mês de agosto. A nova área ocupa dois andares da unidade, com dez leitos de UTI, onze salas cirúrgicas e cento e doze leitos de internação. A meta, segundo o governador interino Davi Almeida, é realizar em três meses um total de dois mil e trezentos e quarenta cirurgias. Ele disse que ainda os investimentos nos grandes hospitais vão contribuir no projeto de otimizar o atendimento, agilizar os procedimentos e acabar com as filas, segundo o governador. Davi Almeida afirmou ainda que as demais unidades de saúde do estado estão sendo reestruturadas com a aquisição de equipamentos, ambulâncias e medicamentos. Desde que entrou em funcionamento, a unidade já realizou quase mil consultas ambulatoriais, atendimento que prepara os pacientes para o procedimento cirúrgico. E na próxima segunda-feira, dia onze, às dez da manhã, começa a campanha nacional de multivacinação, atualização de caderneta de vacina na unidade básica de saúde Teodomiro Garrido, bairro Colônia Oliveira Machado. A ação será realizada em cento e oitenta e dois salas de vacinação das unidades da Secretaria de Saúde do município e vai se estender até o dia vinte e dois. O Ministério da Saúde estabeleceu como o dia D, dia de mobilização nacional, o sábado, agora dia dezesseis. Segundo a chefe do núcleo de divisão de imunização da CENSA, Isabel Hernandes, a multivacinação é uma estratégia que o programa nacional de imunização vem adotando com a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes com atraso em esquemas vacinais. A campanha de multivacinação, ela tem o objetivo de resgatar pessoas que estão com cartão de vacina em atraso. A idade das crianças desde os nascimentos até quatorze anos, onze meses, vinte e nove dias. A gente alerta a importância dessa campanha, principalmente no que se diz em resgatar o cartão de todas as crianças nessa faixa etária. Então a gente precisa que todas as mães leve essas crianças nessas faixas etárias, acompanhe lá na sala de vacina, se tem alguma vacina atrasada ou não, ele vai receber num momento e depois o vacinador vai orientar pras doses subsequentes. Alertamos que tá aí, tem doenças que são imunopreveníveis, que tão ressurgindo e a gente precisa dar essa vacinação nessa população em março. Então atenção, a CENSA vai disponibilizar as dezesseis vacinas preconizadas nesse calendário nacional de vacinação durante o período da campanha. No dia D, as unidades de saúde estarão abertas das oito ao meio-dia com três mil profissionais pra atender. Jornal Primeira Hora, a credibilidade está no ar. Cinco horas quarenta e cinco minutos, o ramo de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos exerceu a contribuição positiva mais relevante sobre o total da indústria, vinte e seis por cento, nos sete primeiros meses do ano. O fato aconteceu impulsionado em grande parte pela maior produção de televisores segundo o balanço da produção industrial no Amazonas apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. O economista Wilson Perico, que é presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazônia esse ano, disse que o resultado apresentado não reflete a produção, mas a comercialização no varejo. Uma coisa é comercialização, outra coisa é de manufatura, ou seja, volume de produção. O volume de produção não aumentou. O que houve foi uma maior fenda de produtos ou por conta de momentos que nós passamos recentemente, dia das mães que foi em maio, logo depois, mas isso aquilo estava estocado, que já estava nos estoques das indústrias e foi comercializado no varejo, agora não teve aumento no do ritmo de produção não. Já é muito pelo contrário, nós estamos percebendo empresas de segmentos que nunca deram férias coletivas nesse período do ano, estão nos dando ano, inclusive fabricantes de revisores. Os resultados do estudo mostram ainda que a produção industrial caiu quase um por cento em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado e três vírgula um por cento em relação a junho. O recuo acumulado nos últimos doze meses é de um vírgula quatro por cento e representa uma redução na intensidade de queda, segundo o supervisor de informações do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira Jax. Desde o início do ano a indústria demonstrou uma certa recuperação, então não foi uma ocorrência acumulada por uma ocorrência pontual do mês de julho, mas que com o bom desempenho dos meses anterior deu pra cobrir e certamente que as condições do ano de dois mil e dezessete acumulado estão melhores que do ano de dois mil e dezesseis na indústria amazonense. E o segundo IBGE, o setor industrial do Amazonas avançou um vírgula três por cento no índice acumulado dos sete primeiros meses de dois mil e dezessete frente a igual período do ano anterior, com crescimento na produção em cinco das dez atividades analisadas. Cinco horas quarenta e oito minutos em Itacoatiara, o governador interino Davi Almeida prestigiou a abertura do trigésimo segundo festival da canção, o FECANE, canção de Itacoatiara, que acontece até este sábado dia nove de setembro. Ano passado, o evento não pôde ser realizado devido a suspensão do repasse de recursos pelo governo do estado. Este ano o apoio cultural foi recuperado por meio de um convênio que permitiu o repasse de quinhentos mil reais. Esse orçamento ajudou na realização do festival folclórico de Parintins e este mês foi o festival da canção de Itacoatiara. Recursos ainda foram conquistados para o festival das cirandas de Manacapuru e para o festival folclórico do Amazonas, que também não aconteceu ano passado. No total, trinta artistas disputam o primeiro lugar em a premiação de doze mil reais do FECANE. O evento é considerado o maior festival de canção do norte do país. Na programação, cerca de trinta e oito eventos acontecem simultaneamente, então, no quarto, no quarto dia, nos quatro dias, na verdade, de festival que reúne música, poesia e muita arte no interior do estado do Amazonas. Importante, né? É manter esse status de o maior festival da canção do norte do país. Itacoatiara é é ficou muito conhecida por conta do FECANE e esse chegou a ser eh nos seus melhores anos eh lógico o maior festival talvez de canção do país, né? Eh composições como nós dissemos poesias eh muitos eh compositores, muitos intérpretes vêm de todo o Brasil participar e ano passado uma pena o festival por conta aí de 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 uma má administração de recursos, não sabemos se realmente é por conta da crise, mas o festival teve que ser cancelado. Antes, no no ano anterior a dois mil e dezesseis, o festival também foi bem miado também, né? O festival que que normalmente tem aí seus quatro dias aconteceu em apenas um dia de todos os intérpretes, eh todos os compositores decidirem lá quem ficaria com o prêmio. Normalmente são quatro dias de apresentações eh desses artistas e em apenas um dia todos eles tiveram que se apresentar e aí ficou-se sabendo lá quem eh quem seria o vencedor e agora recuperando aí o prestígio tanto desse festival do FECANE quanto também manter em Manacapuru, em Parintins, é muito importante porque a gente tem também valorizar a cultura no interior do estado, não apenas polarizar tudo aqui em Manaus. Olha, foram cinco dias de recrutamento e catorze candidatos selecionados para trabalhar na maior pizzaria delivery do mundo que vai inaugurar uma filial aqui em em setembro na cidade de Manaus. Conforme a responsável pela intermediação de mão de obra, Ediane Couto, para isso, eles utilizaram o serviço de recrutamento do Cine Manaus e está disponível gratuitamente para qualquer empresa interessada em selecionar candidatos para suas vagas de emprego. O Cine Manaus oferece os serviços de recrutamento e seleção através do procedimento de intermediação de mão de obra, de forma gratuita e com qualidade. Nossa equipe é capacitada com profissionais qualificados, aptos para trabalhar em processos de vagas administrativas e operacionais. Recentemente firmamos uma parceria com a pizzaria a qual nos contactou através de nossos números disponíveis e realizamos o seu processo de recrutamento e seleção para o novo empreendimento que está sendo instalado aqui na cidade de Manaus. O sucesso foi tão grande que alcançamos o objetivo com os nossos candidatos encaminhados. O Cine Manaus, para quem não sabe, tem um segmento exclusivo para as empresas com pessoas qualificadas para fazer o recrutamento de qualquer vaga de emprego chamado intermediação de mão de obras. Qualquer tipo de dúvida pode ser esclarecida no telefone nove oito oito quatro dois vinte quatro sete. Vamos acompanhar agora uma matéria do Bruno Helander, vai falar que a Sedu que abre processo seletivo na terça-feira para contratar professores. Importante então ouvir as informações na reportagem de Bruno Helander. Com pelo menos quatro vagas para os onze polos do Amazonas, a Secretaria de Educação do Estado vai abrir na terça-feira um processo seletivo simplificado. O objetivo é contratar formadores para o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, PNAIC e o programa Novo Mais Educação e assim atender portaria do último dia sete de julho do Ministério da Educação MEC. Conforme o edital publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira, as inscrições podem ser feitas somente na terça e quarta-feira na sala do centro de formação Padre José de Anchieta, na Seduc, na rua Valdomiro Lustosa, no bairro Japim em dois, entre oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde. Há pausa no atendimento no horário do almoço. A ficha de inscrição consta no edital e também está disponível no site www.educação.am.gov.br. A homologação das inscrições está prevista para o dia quinze e as entrevistas classificatórias e eliminatórias no dia dezesseis deste mês. O resultado final está previsto para o dia vinte e um. As remunerações são de mil reais para formador regional e mil e duzentos reais para formador estadual. O edital informa que os candidatos aprovados vão ser contratados conforme a necessidade dos programas. Brunelander Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. E o senador Eduardo Braga apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal, o STF, no processo que caçou José Melo do PROS e definiu eleição direta. No recurso extraordinário, Braga pede a reforma do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral TSE, que determinou a realização de eleições diretas no Amazonas, no dia quatro de maio deste ano. O senador pede que seja reconhecido o direito de, como segundo colocado na disputa de dois mil e quatorze, ser diplomado e empoçado governador do estado. José Melo e Henrique Oliveira também apresentaram um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal esta semana. Quando todo mundo pensa que essa história já acabou próprio, Eduardo Braga, do PMDB, concorreu às eleições e foi pro segundo turno. Ele participou do pleito, se pondo aí à disposição do eleitor e o eleitor não o escolheu pra ser governador do Amazonas e aí ele volta de novo com esse recurso, aí então ele 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 não vê valor nas eleições, mas vê valor sim, é ele sendo o segundo colocado aí quando disputou com o Melo e o Melo assumiu e foi cassado, ele acha que deve assumir. Vamos ver como é que... Quando já tinha já acalmado nessas eleições suplementares. Isso. Bom, parecia, mas parece que vai voltar aí a fervilhar novamente. Eh vamos eh aguardar o que que o TSE vai dizer, como é que vai se pronunciar, mas a gente também acaba esperando surpresas por aí que foi o que aconteceu muito durante eh desde que o o o o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou aí querendo eleições diretas para o Amazonas e todo mundo foi pro Supremo, o Supremo Tribunal Federal STF e aí tivemos até a suspensão das eleições em algum eh no percurso aí no decorrer desse pleito. Bem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Genô, descreveu pagamentos de vantagens indevidas a Lula em valores que somados chegam a duzentos e trinta milhões de reais como contrapartida recebeu o favorecimento de empresas como Odebrecht e também a OAS em contratos. No total em relação a OAS, Janô afirma que foram feitos pagamentos no valor de vinte e sete milhões ao ex-presidente para favorecer a construtora em contratos de obras realizadas em Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro e Amazonas entre dois mil e quatro e dois mil e doze. Parte desses recursos que a PGR afirma que Lula recebeu da propina estão relacionados à aquisição do imóvel onde está instalado o Instituto Lula no valor de doze milhões de reais e também a compra do apartamento dele em São Bernardo do Campo no valor de quinhentos e quatro mil de que teriam então sido fornecidos pela Odebrecht. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas abriu o agendamento para atendimento a revisão de cadastro eleitoral no estado. O procedimento ocorre após a realização do segundo turno da eleição suplementar para o governo do estado ocorrido em agosto. Com isso todo eleitor que desejar tirar o título, obter segunda via, alterar então os seus dados ou ainda aqueles que tiverem um título cancelado por não ter realizado o recadastramento biométrico ou por ausência em três turnos seguidos devem então agendar o atendimento no site do TREAM ponto Jus ponto BR, TREAM ponto Jus ponto BR. O atendimento a eleitores será restabelecido a partir então da próxima segunda-feira dia onze. Cinco horas cinquenta e sete minutos o Supremo Tribunal Federal, o STF decidiu que a União deve ressarcir valores que deixou de complementar a estados com relação ao fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério o Fundef que vigorou entre noventa e oito e dois mil e seis. A decisão que considerou incorreta a fórmula de cálculo usada pela União por cinco votos a dois foi tomada no julgamento de ações de autoria da Bahia de Sergipe do Rio Grande do Norte e também aqui do nosso estado Amazônia. Segundo a estimativa do governo federal a tese que prevaleceu pode implicar perdas de até cinquenta bilhões de reais para os cofres públicos federais se considerados todos os estados os ministros vincularam os repasses que precisam ser feitos pela União aos estados e ao uso na educação. A metodologia do cálculo do repasse da União aos estados provocou anotações diferentes. O governo federal considerou a divisão da receita pelo número de alunos do ensino fundamental matriculados no ano anterior em cada estado. Esse seria o valor mínimo por aluno. Se o estado não tivesse condições para depositar no fundo esse valor a União complementaria então. Os estados porém defenderam outro entendimento. O valor global das receitas arrecadadas pela União deveriam ser divididos pelo número de alunos matriculados em todos os estados. Esse seria o mínimo gasto por aluno em todo o país. O estado que não obtivesse esse mínimo no Fundef teria complementação da União. Essa foi a interpretação vitoriosa. O governo do estado vai pagar a primeira e adiantar a segunda parcela do abono salarial do Fundeb que é o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação para o próximo dia vinte de setembro. O anúncio foi feito pelo governador Davi Almeida neste feriado de sete de setembro durante o desfile cívico militar que foi realizado no sambódromo. Além do adiantamento o governador também destacou que o estado vai realizar o pagamento de mais trinta por cento do décimo terceiro salário dos servidores públicos nos dias quatorze e quinze deste mês. Serão sessenta por cento o estado do Amazonas é o primeiro estado que faz isso os servidores da educação terão no próximo dia vinte o seu abono duas parcelas que nós iremos pagar de uma vez só já no dia vinte e o salário no final do mês no dia trinta portanto é dessa forma que nós estamos trabalhando o estado do Amazonas foi o estado que mais cresceu com relação a sua arrecadação própria ICMS crescemos só no mês de agosto trinta vírgula sessenta três por cento e é assim que nós queremos trabalhar e é assim que eu quero entregar o governo do estado. E o abono foi concedido em agosto e o valor destinado para a categoria será de duzentos e trinta e seis milhões de reais. Anteriormente esse pagamento seria realizado em quatro parcelas. O pagamento agora será feito de acordo com a carga horária que pode ser de vinte, quarenta e sessenta horas. Os profissionais que atuam com carga horária de vinte horas devem receber devem receber aproximadamente seis mil reais e os que trabalham com quarenta e sessenta horas devem receber respectivamente doze e dezoito mil. Iniciando o cronograma de cursos programados para o mês de setembro a Aleão oferece dois cursos de capacitação na modalidade presencial voltado para servidores e o público externo interessado. O início das atividades estão previstas para a próxima segunda-feira. Os cursos ofertados são regimento interno e são revisões e atualizações dos atos administrativos com quinze horas de carga horária. Também terá o curso de criação e gestão de YouTube a serviço do parlamento totalizando quinze horas de aula. As aulas de ambos os cursos acontecem de onze a quinze de setembro das duas às cinco da tarde no centro técnico da escola do legislativo. Os servidores da assembleia legislativa interessados em participar dos cursos presenciais devem efetuar suas inscrições pelo site Ale traço AM ponto gov ponto BR. O público externo deve realizar as inscrições pelo e-mail gr ponto treinamento arroba gmail ponto com. Polícia. Polícia. E agora vamos informar as notícias de polícia. Nós trazemos aqui um homem de trinta e três anos foi detido suspeito de tentar agredir a companheira de trinta e seis anos com golpes de machado. Segundo a polícia militar a tentativa de agressão aconteceu em uma casa no bairro Coroado da zona leste de Manaus. Policiais da décima primeira se contenderam esse caso. Eh a equipe pra equipe essa mulher afirmou que o homem tentou agredi-la com a arma após ingerir bebidas alcoólicas. Familiares contaram aos policiais que tentaram impedir o homem mas não conseguiram e por isso acionaram as equipes da PM. Pra escapar das machadadas a vítima correu pela casa e tentou se proteger atrás dos móveis mas ainda assim ela sofreu alguns ferimentos. No momento de da detenção o homem não apresentou então resistência. Ele foi levado a delegacia especializada em crimes contra a mulher na zona centro-sul da cidade. Imagina só que absurdo. E ontem o pizzaiolo José Furtado de vinte e oito anos foi atingido por um golpe de garrafa no bairro Petrópolis. Zona centro-sul de Manaus. Segundo testemunhas ele foi ferido após se negar a entregar uma bebida a um homem. O jovem foi abordado por este homem identificado somente como Chuck. As informações são que José foi atingido por trás porque não quis dar a bebida que ele carregava. Eles brigaram no chão e o caso só não ficou pior porque os vizinhos apartaram. Policiais acionaram o SAMU mas a vítima aceitou o socorro somente após a chegada de um parente. Depois de ser convencido José foi levado para o pronto socorro vinte e oito de agosto. E no início desta edição a Yolanda trouxe a informação a respeito de dois homens que foram presos suspeitos de tráfico de drogas no município de Tefé. E aí só pra gente ter uma ideia no município de Tefé existiu uma delegacia da Polícia Federal. Com os cortes que vão acontecendo pelo governo federal essa delegacia também foi retirada. Existe uma delegacia eh em Tabatinga da Polícia Federal e existe a superintendência que fica aqui no bairro Dom Pedro em Manaus. Além disso também o governo federal o governo a União eh fez o corte aí de mais de quarenta por cento eh no 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 repasse as forças armadas. Desde dois mil e doze o orçamento das forças armadas caiu de dezessete e meio bilhões de reais para nove vírgula sete bilhões pra menos de dez bilhões de reais. Queda de quarenta e quatro e meio por por cento e a gente eh eh percebe que de Tabatinga o Rio Solimões até por Tefé também acaba se tornando uma rota clandestina e uma rota do tráfico de drogas e nós temos aí eh com esse com essa com essa com esse corte eh nas forças armadas no exército prejuízos a ao monitoramento principalmente das fronteiras também tem um problema com a Polícia Federal também não tem recursos pra trabalhar e a gente vê aí que a polícia muitas vezes o DENARC que fez aí toneladas de apreensões se vira trabalhando aí com a questão da inteligência e também a denúncia de outras pessoas mas é uma pena que eh estejamos vivendo isso né? Por isso que sempre os especialistas dizem que é um problema social essa essa questão do crime essa questão da droga então começa lá na falta de investimento público. Mas sempre é tempo de mudar e a gente espera que com essa eleição suplementar algo mude eh com relação a isso pelo menos ao tráfico de drogas ou quem sabe nas eleições do ano que vem. E o corpo de bombeiros foi acionado na tarde dessa quinta-feira pra realizar buscas por um homem de vinte e seis anos que desapareceu em uma área de mata na comunidade dos nobres bairro Santa Teuvina zona norte de Manaus. No entanto em virtude do horário de acionamento as buscas foram iniciadas eh vão ser iniciadas apenas hoje. Segundo assessoria de imprensa do corpo de bombeiros a corporação recebeu a informação de que o homem desapareceu desde o dia primeiro deste mês. Agora seis horas e dez minutos vamos com informações com Yolanda Mendes. Então vamos das informações do Instituto Médico Legal, o homem identificado como Nunes Berg Monteiro Lobato de vinte e oito anos foi assassinado com dez tiros na rua do comércio no bairro Compensa dois na zona oeste de Manaus. A polícia acredita que o homem estava sendo perseguido. Segundo os policiais da oitava eh SICOM ele havia acabado de sair do carro quando os homens eh dois homens em duas motos se aproximaram e excetuaram os tiros. Ele morreu num local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está investigando o caso. Também deu entrada aqui no Instituto Médico Legal o Adriano dos Santos de vinte e três anos ele ele entrou em contato com uma substância desconhecida que seria eh segundo aqui a perícia do IML seria veneno de capim. Esse o Adriano morava lá no bairro Iri do Vale no na rua Girassol e isso aconteceu ontem pela manhã por volta das nove horas da manhã. Vítima de agressão física deu entrada aqui no IML o Alcides Gomes de Araújo, filho, um aposentado de setenta e quatro anos, foi inclusive levado pro hospital e pronto socorro o João Lúcio, mas morreu durante a tarde de ontem. Também deu entrada no IML vítima eh de arma de fogo de acidente de trânsito, um corpo ainda não identificado do sexo masculino que esse acidente aconteceu lá no esse acidente aconteceu na M zero setenta no quilômetro vinte e sete na zona rural em Iranduba e esse recapotamento que aconteceu ontem à tarde por volta das três horas da tarde o corpo desse homem ainda está aqui no IML esperando identificação. Vítima também de acidente de trânsito, um menino de quinze anos que foi atropelado ontem à tarde lá na rua Belém no bairro Cachoeirinha, o Juan Barroso Nunes de apenas quinze anos que foi atropelado ontem à tarde lá no bairro Cachoeirinha. Ítalo e Carlos. Bem, obrigado de portaria de vinte e oito anos morreu com pelo menos dezessete tiros no início da noite dessa quinta-feira no bairro Compensa dois na zona oeste de Manaus. Segundo informações da polícia militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima para efetuar esses disparos. O crime ocorreu na rua do comércio no bairro da Compensa dois e de acordo com a SICOM, a vítima estava em via pública quando foi abordada por dois homens encapuzados em uma motocicleta. Este caso ainda vai ser investigado pela polícia. Mais um dos casos com característica de execução, né? Esses casos se repetem muito aqui em Manaus e quase que diariamente. Na última semana nós tivemos aí outros casos, inclusive o daquele em que acabou também executaram aquele homem de aproximadamente vinte e cinco a trinta anos e acabaram também por tirar a vida daquela menor de apenas dois anos, os dois com característica de execução, mas aí a a polícia também trabalha com a hipótese de que a menor é inocente, né? Acabou estando no lugar com a pessoa e a hora errada também. Jornalismo com credibilidade. Bem, mudando de assunto, a oitava feira do norte do estudante terá um espaço reservado para inscrições gratuitas durante a próxima edição do feriado da Feira do Passo, na verdade, que ocorre neste domingo, a partir das quatro horas da tarde, na Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus. A proposta é atender o público que ainda não teve a oportunidade de fazer o cadastro online através do site feiranortedoestudante.com.br. A ação ocorre no setor eh JIC e tecnologia da Feira do Passo, onde os visitantes podem conhecer a proposta do evento, realizar a inscrição e se divertir preenchendo um painel gigante com palavras cruzadas. A Feira Norte do Estudante chega a sua oitava edição com uma importante, um importante canal de difusão e geração de conteúdo sobre educação e emprego na região norte. Quem ainda não conhece o evento ou não conseguiu se inscrever, vai ter essa oportunidade na Feira do Passo. A oitava edição do Norte do Estudante será realizada de vinte e sete a vinte e nove de setembro, das nove da manhã, às dez da noite, em um shopping localizado na Avenida de Jaume Batista. Seis horas dezesseis minutos, o CONFOR, que é um comitê de formação inicial de profissionais do Magistério da Educação Básica, pertencente ao IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, abriu inscrição para cursos de aperfeiçoamento. As áreas são de atendimento educacional especializado para estudantes com surdez, deficiência auditiva e atendimento educacional especializado para estudantes com transtorno do espectro autista. Os cursos são gratuitos e serão ministrados presencialmente aos sábados e domingos, totalizando uma carga horária de cento e oitenta horas em Manaus e nos municípios parceiros como Iranduba, Manacapuru, Maués, Novo Airão e Presidente Figueiredo. Para cada curso serão ofertadas trezentas vagas com turma de trinta alunos definidas de acordo com a necessidade de cada município. As inscrições podem ser feitas até o dia quinze de setembro e a efetivação das matrículas nas secretarias municipais de educação de cada município parceiro. Em Manaus pode ser realizada na coordenação do programa Arumã. E a escolhinha de futebol do São Raimundo Esporte Clube Curumins do Tufão abre inscrições hoje para futuros atletas. A intenção é formar jogadores para o próprio clube nas categorias de base do Tufão da Colina. Os trabalhos visam a médio prazo inserir os atletas nas disputas de campeonatos reconhecidos pela Federação Amazonense de Futebol FAF e a Confederação Brasileira de Futebol CBF. A inscrição de atletas vai ser dividido em quatro categorias. A fraldinha de oito a nove anos, pré mirim de dez a doze anos, mirim de doze a treze e infantil de quatorze a quinze anos. Com vagas limitadas as inscrições podem ser feitas na sede do clube na rua Rio Branco no bairro São Raimundo. Os trabalhos na Curumins do Tufão tem início previsto para o dia dezenove de setembro. Essa é a categoria, viu? A categoria dos curumins. Eh no campo do décimo segundo batalhão do suprimento do exército que fica localizado na avenida Marechal Bittencourt no bairro de Santo Antônio. Olha e pra mais informações sobre as matrículas e horários desses treinamentos da escolhia de futebol Curumins do Curumins do Tufão. Basta ligar para um nove nove meia vinte e sete quinze meia nove. Cerca de mil pessoas participaram do grito dos excluídos nesta quinta-feira em ruas da zona leste de Manaus com o tema por direitos e democracia a luta é todo dia os participantes de cáritas arquidiocesanas e pastorais da cidade se reuniram no ato e pediram por igualdade sociais melhorias em setores como saúde, segurança e educação. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani afirmou que o grito dos excluídos é feito em prol de melhorias para a juventude. Os participantes do evento saíram de frente da escola municipal Helena Augusta na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, por volta das quatro horas da tarde e seguiram até a bola do produtor na mesma avenida. E a sétima edição do Festival Amazonas de Dança vai reunir espetáculos e uma programação acadêmica. O evento será realizado no Teatro Amazonas, Largo São Sebastião e Del Clube localizado no centro de Manaus. A programação será realizada a partir de hoje até domingo dia dez de setembro com entrada gratuita. A amostra principal, Carlos, será de oito a dez de setembro, sempre às oito da noite, no Teatro Amazonas. E essa amostra paralela será nos dias então de nove a dez de setembro, a partir das cinco e meia da tarde, no Largo de São Sebastião. Importante essa informação, Ítalo, que eu ia dizer que a programação acadêmica acontece nos dias oito e nove de setembro, das três às cinco da tarde no Ideal Clube. A agenda inclui oficinas de balé clássico e de dança contemporânea. A outra é a oficina de composição coreográfica. As apresentações terão áudio, descrição para os cegos e as cerimônias de abertura e de encerramento terão tradução em libras para surdos. Seis horas e vinte minutos e nesta sexta-feira preguiçosa chegou aqui Samara Souza, que vai trazer os detalhes do Rio Mar em Notícias, primeira edição de hoje. Bom dia, Samara. Bom dia, Italo Bianco, Carlos, Pessoa, bom dia ao Rafael, que está na mesa de áudio. Só sexta-feira é preguiçosa, né? Só isso que eu já ia dizer. Samara está espertíssima. Muito, demais, bastante. E também hoje é ponto facultativo, né? Também parece um feriado, a gente vê pela pelo trânsito da capital amazonense. Tá mais, tá menos movimentado nessa sexta-feira do que no dia cinco que foi um feriado, né? Justamente, muitas pessoas aí foram para os municípios da região metropolitana, foram curtir aí o interior e a gente observa a cidade mais esvaziada. Mas logo mais, você que está aqui e no interior também acompanhando a nossa programação pela cento e três vírgula cinco, vai conferir no Rio Mar em Notícias, primeira edição desta sexta-feira, no quadro Rio Mar em Debate, uma discussão sobre os casos de violência nas escolas. A violência nas escolas que vem se agravando nos últimos anos em todo o país. São agressões de todos os níveis, alunos que agridem professores e vice-versa, alunos que brigam entre si e olha que não falta é briga entre alunos e a gente tem constatado bastante nas notícias aqui das escolas de Manaus, são os assaltos constantes dentro das instituições de ensino, é a venda de drogas na porta das escolas e até mesmo dentro das escolas, enfim, são inúmeros casos de violência que vamos discutir hoje no programa e você também vai poder participar mandando a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Rio Mar que é o nove nove um quatro dois cinco meia sete meia. Imperdível esse debate hoje no Rio Mar em Debate no seu programa Rio Mar em Notícias, primeira edição. Vamos saber que aqui em Manaus está sendo desenvolvido um projeto de saúde que está ganhando destaque internacional por serviços feitos junto a moradores de rua. Imperdível. E o Amazonas apresentou redução no custo da construção civil nos dois últimos meses conforme dados divulgados pelo IBGE que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Vamos saber como estão estes custos no Rio Mar em Notícias. E você vai conferir também que o Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar denúncia de conflito entre etnias, a Mudurucu e a Maraguá em Nova Olinda do Norte. O Bruno Helander vai trazer todos os detalhes desse inquérito para apurar esses conflitos entre etnias no interior do estado do Amazonas. Tudo isso e muito mais no Rio Mar em Notícias, primeira edição, que logo mais às sete horas da manhã, eu e o Jancelene Salles vamos comandar aí muita notícia pra você ligadinho na rádio Rio Mar. Carlos e Ítalo. Muito obrigado, Samara. Hora de esporte, Ítalo. Bem, o campeonato amazonense de futebol de mesa dois mil e dezessete que acontece nos dias trinta de setembro e primeiro de outubro na Arena da Amazônia estão com inscrições abertas. As vagas são limitadas e podem ser feitas pelo site futmesamanaus.com.br futmesamanaus.com.br ou na sede da Associação Manamara de Futebol de Mesa que fica na sala Jefferson Marques, nas dependências do estádio Carlos Amito situado no Coroado. Ao todo serão cinquenta vagas para a competição que será na modalidade de doze toques. Vai ser uma única categoria, a principal e podem ser se inscrever atletas sem restrição de idade até o dia vinte e oito de setembro. Após pagamento do valor da taxa, cada participante recebe um kit contendo bola personalizada, planela e outros brindes. Mais informações sobre inscrições, regulamentos e outras competições podem ser acessadas no site da Associação Manauara de Futebol de Mesa. E ontem foi o jogo entre Flamengo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro do nosso amigo Glaucio Henrique Mineiro, Glaucio Henrique. E aí jogão é que quem se destacou muito pelo Cruzeiro foi o goleiro Fábio, aí fez muitas defesas, fez milagres até, mas de milagre em milagre acabou num desses, ele defendeu um, 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 uma cabeçada do, do Arão, a queimar roupa, mas sobrou aí aos trinta minutos, a bola acabou só, é, uma jogada confusa, né? E após essa cobrança de escanteio, o Fábio fez esse outro milagre pra defender o chute de Hever que desviou em Arão. Só que aí a bola sobrou pro Paquetá que empurrou para o fundo da rede. O Maracanã estava lotado, uma festa, é, muito grande dos torcedores flamenguistas no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro. Só que aí, essa festa, quando todo mundo achava que o Flamengo ia levar os três, ia levar uma vitória pro jogo de volta, esse ímpeto rubro negro foi, acabou, depois dos trinta minutos, nos trinta e oito, acabou um pouco mais acalmado esses ânimos, porque o Udson arriscou com um chute rasteiro de fora da área. Udson é um chute até que todo mundo imaginava bem fraquinho, né? E o goleirão Thiago também tinha feito importantes defesas pelo time do Flamengo, mas na hora H Thiago falhou, espalmando pra frente a bola, a Rascaeta não desperdiçou não, ele chegou e entrou no lugar, ele que entrou no lugar do Thiago Neves, não vacilou, só teve o trabalho de empurrar para o gol. O gol dos visitantes silenciou o estádio do Maracanã. Só os cruzeirenses cantavam em meio a tentativas frustradas de ataque do Flamengo. E aí a Raposa também ofereceu perigo nos minutos finais em contra-ataques, mas o jogo terminou empatado em um a um. Esse jogo que teve uma lamentável, triste confusão no início do jogo. Muitos torcedores aí com problemas parece que compraram ingressos falsos, ingressos de cambistas e muita gente lá fora querendo entrar. Uma situação que também ocorre aqui na cidade de Manaus, né? Isso. Cambistas acabam, enfim, oferecendo esses ingressos que não são válidos. Você não pode nem confirmar, né? A população acaba comprando ali inocente na mão desses cambistas. E aí compraram ingressos ao que tudo indica falsos, não conseguiram entrar e ficaram revoltados. Aí muita gente acabou se alterando ali e aí um vai contaminando o outro e aí a polícia teve que intervir. Só sei que isso se generalizou e teve uma confusão onde a polícia precisou usar spray de pimenta, bombas e aí foi lamentável esse início de partida, mas aí vamos esperar o jogo de volta, uma outra festa também esperada pela torcida do Cruzeiro. Jornal Primeira Hora, a credibilidade está no ar. Jornal Primeira Hora ASAP ASAP